Amor sem igual, 22 fortes emoções que acontecerão na volta da novela. Antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Confira agora as 22 fortes emoções de Amor sem igual e roda a vieta! Já estamos de volta, gente! Primeiro, Miguel pressiona o delegado Fonseca e cobra a situação de Poderosa. Segundo, Carmen afirma que vai realizar o assalto na mansão de Ramiro. Terceiro, Tobias incentiva Beto a denunciar Ramiro à Polícia Federal. Quarto, Miguel e Fabiana se aproximam e Poderosa os enfrenta sem querer. Quinto, Donatella se declara para Tobias e Ramiro chega na hora. Sexto, José Antônio revela a Pedro Antônio que o irmão está em uma enrascada. Sétimo, Olímpia afirma que Leandro e Bernardo estão se expondo com o segredo da suposta morte de Poderosa e que algo vai acontecer. Oitavo, Poderosa se preocupa com a parceria que ela tem com o advogado Leandro. Nono, Bernardo se encontra coleando para sequestrar Tobias na agência da Brás Esporte. Décimo, pessoal da agência pede para Bernardo soltar Tobias. Décimo, primeiro, Bernardo revela que Tobias o acusa de que ele matou a meia-irmã dele e todos da Brás ficam surpresos. Décimo, segundo, muita ação acontece no sequestro de Tobias e o delegado Fonseca no comando dos policiais. Décimo, terceiro, Leandro de Bocha de Maria Antônia, Poderosa e Fabiana. Décimo, quarto, Miguel dá um soco na cara do advogado Leandro que ironizou as mulheres. Décimo, quinto, Olímpia e Ionar conversam e deixam um segredo no ar sobre xadrez ou caixão. Décimo, sexto, um velório misterioso acontece na presença de Ramiro, Viana, Donatella, Fernanda, Pedro Antônio, Giovanni, Fabiana e outros. A questão é, quem morreu? Quem está no caixão? Décimo, sétimo, Ramiro e Donatella têm uma briga feia. E Leandro se aprofeita da discussão do casal. Décimo, oitavo, Ramiro, emmascarado até encontro na mansão do milionário. Décimo, nono, Bernardo vai disfarçado ao cemitério e o delegado Fonseca o fraga. Eles trocam tiros. Décimo, poderosa se declara para Miguel antes do encontro com o poderoso Ramiro. Décimo, primeiro, Ramiro fica surpreso com a mascarada e lhe entrega uma bolada pelo programa. Décimo, segundo, poderosa rejeita a grana e se prepara para tirar a máscara diante de Ramiro, seu pai. Comente aí, será que poderosa finalmente vai se revelar para o seu pai? Quem está no caixão do velório? Quem deve ter morrido? Ou será que essa pessoa realmente morreu? Deixe os seus comentários e tente desvendar os mistérios da novela Moça Igual antes que a novela retorne à tela da Record TV. Ficamos por aqui, gente! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resume News e deixar o seu like. Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo exclusivo se desejar. Obrigado pela atenção e até mais! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL